Um homem de 26 anos procurou a PM para registrar um boletim de ocorrência. A vítima disse aos PMs que caiu em um golpe de estelionato. Ela estava à procura de um veículo, juntou uma quantia e a depositou na conta dos supostos estelionatários. Foram três depósitos, duas transferências de R$ 2.000 e uma de R$ 1.000. Por fim, o comprador ficou sem o veículo. O tenente da PM, José Mendes, dá algumas dicas para que as pessoas não caiam nesse tipo de situação. Geralmente, a pessoa que está aplicando o golpe, ele reposta o produto que o verdadeiro dono está vendendo. Ele só muda o quê? O preço. Para ser mais atrativo, ele costuma até diminuir o preço pela metade. Um carro, por exemplo. Temos a tabela FIP, que é a referência de mercado. Se o preço está muito abaixo da tabela, essa é a principal forma de verificar, de desconfiar que aquilo pode ser um golpe. O DDD do estelionatário é da sua cidade? Se ele está vendendo um veículo aqui na cidade e ele fala que é, por que ele teria um DDD 34, por exemplo? A DAS é 33. Por que ele teria um DDD 34? Essa é a principal característica de se identificar um golpe. DDD de outro estado. A segunda situação. Por que o dono do veículo que está anunciando não se identifica pessoalmente, não se apresenta pessoalmente? Porque ele não está no estado. Ele não está querendo se identificar para depois, se aplicar do golpe, não ser penalizado pelo golpe, pelo crime que ele cometeu. Então, no anonimato, ele indica um terceiro que vai ser, geralmente, o verdadeiro nome, o verdadeiro dono do veículo. Então, o que você tem que fazer? Se você desconfia que está sendo vítima de um estelionatário, quando você for indicado por essa pessoa para fazer contato, para fazer contato onde está o veículo, você conversar com a pessoa que está te apresentando o veículo e perguntar quem é o proprietário do carro, cadê o documento? Ali no documento do carro, você vai ver o nome de quem está o veículo.